A grande maioria das pessoas que vivem nas cidades médias e grandes já atentaram e tomaram consciência que o sistema que a gente vive na sociedade atual, ele fracassou. Tanto a nível de qualidade de vida, quanto a nível de emprego, quanto a nível de saúde e até mesmo de felicidade pessoal. As pessoas não estão felizes levando esse tipo de vida e ao mesmo tempo elas estão presas a um ciclo que é baseado no consumismo, é baseado na dívida, é baseado na escassez, é baseado no salário, na especulação, no aluguel. Esse ciclo nunca tem fim porque ele se retroalimenta. A pessoa tem que trabalhar para receber o mínimo e esse mínimo vai para pagar dívidas, ao mesmo tempo ela tem frustrações, ansiedades e anseios que não são supridos na sua vida e a única maneira que ela vê de amenizar esse sofrimento é consumindo bens que o sistema oferece. E esse consumo gera mais dívidas, então ela não pode parar de trabalhar, ela não pode baixar a qualidade de vida dela porque ela necessita sempre de manter vivo esse ciclo. E isso vem causando muitos problemas nas pessoas a nível psicológico, a nível de qualidade de vida, de saúde física também. Vivem em aglomerações urbanas que são poluídas, que tem barulho, que tem poluição do ar, que a água é clorada, não é uma água pura. Os alimentos são contaminados por agrotóxicos. Agora, de uns anos para cá, surgindo os alimentos transgênicos, que foi mais uma invenção do sistema capitalista para aumentar lucros de grandes corporações. E nós somos obrigados a conviver com isso, muitas vezes até sem saber. A gente participa e consome todos esses alimentos de baixa qualidade. Os alimentos industrializados também têm muitos aditivos, têm conservantes, têm corantes, têm aromatizantes. E tudo isso causa problemas físicos. Bom, então, devido a essa conscientização desse fracasso no sistema, surgiu a ideia de, por um lado, a gente observa nas ruas do Brasil e nas ruas do mundo, uma insatisfação que se traduz através das manifestações, dos protestos, que no Brasil começaram em junho de 2013, mas no mundo, na Espanha, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, começou em 2011. E essas manifestações justamente eram e são para contestar, para criticar, para protestar contra esse estado de coisas que faz com que a nossa vida tenha cada vez mais baixa qualidade. E nós sejamos cada vez mais menos felizes. Isso é, por um lado, existe esse protesto, mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente, a própria sociedade organizada, ela proponha novos caminhos. Porque a gente está muito acostumado a delegar essa solução, entre aspas, solução mágica, a representantes, que seriam os governos, os políticos e os partidos. E a gente sabe que isso realmente também é mais uma parte do sistema que fracassou e não deu certo, esse modelo de representatividade. Então, a própria sociedade, as próprias pessoas em pequenos grupos, em pequenos coletivos, elas têm que propor soluções, novos caminhos, novos modelos. E um dos caminhos é o esquema de comunidade ou de ecovila. Na verdade, o nome ecovila não é muito propício, porque se a gente quer propor um novo modelo, a gente não pode cometer os mesmos erros do sistema que a gente vive nas cidades. E um dos problemas que existem nesse sistema urbano, consumista, capitalista, é a competição e o individualismo. E quando você fala em ecovila, você fala em propriedades individualizadas, terrenos, casas, propriedades privadas, que formam uma comunidade. E a partir do momento que você tem terrenos, terras e propriedades privadas, você acaba diminuindo esse aspecto de compartilhamento e esse aspecto coletivo, que seria a nova proposta, o novo modelo, baseado nesse aspecto coletivo. Então é importante a gente sempre estar atento no caminhar, no desenvolvimento desses projetos, a não repetir os erros desse modelo que a gente está querendo substituir, ou mais modestamente, em microescala, criar uma nova proposta. E provar, não só para as pessoas que estão participando do projeto, são os membros participantes, provar também para a sociedade e inspirar outras pessoas que existe sim uma saída, que existe sim uma possibilidade, que existe sim uma esperança. E aí E aí E aí